Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar como eu comecei a minha carreira, quais foram os principais desafios e habilidades que eu precisei desenvolver para chegar onde eu estou. Espero que isso contribua com a sua carreira, se você também quer agregar aí a sua jornada e espero que a gente tenha uma interação muito grande nesse assunto. Então se você é estudante, se você está começando a sua carreira agora, se você está passando por uma jornada aí de mudanças e precisando pegar algumas inspirações, fica aqui que vai valer a pena. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Lívia, eu tenho 32 anos, sou engenheira e eu venho desenvolvendo uma comunidade muito bacana no Instagram com muitos diálogos sobre carreira, sobre trabalho, sobre o meu estilo de vida no geral. E eu percebi que as pessoas tinham muita curiosidade para ter um pouco mais de acesso a esse conteúdo, que não quero que envolva apenas como eu cheguei aqui, mas também um pouco de conteúdo sobre o que eu considero importante no geral, principalmente se você está começando agora, se você precisa de um aconselhamento, se você é mulher e está trabalhando em ambientes majoritariamente masculinos, como é o meu caso. Então eu espero que essa troca seja interessante. Eu encontrei o YouTube como uma forma de ampliar um pouco esse diálogo, uma vez com o Instagram um pouco limitado nisso, eu não consigo postar vídeos muito longos lá, a intenção também não é fazer vídeos muito longos aqui, mas ampliar um pouco esse diálogo e abrir também um espaço para que vocês me digam o que mais que vocês querem ouvir sobre esse assunto. E se você também tem um canal sobre mulheres, engenheiras, com carreiras que são consideradas de sucesso, me indica, porque eu quero muito ver, quero contribuir, quero que esse canal também cresça, ok? Bom, então eu abri um espaço no Instagram para as pessoas fazerem as perguntas que elas gostariam que eu respondesse aqui nesse vídeo. A primeira, que serve até para uma introdução sobre o contexto de quem sou eu, faz um disclaimer do porquê você tem que ficar aqui me ouvindo, porque você gostaria de ficar aqui me ouvindo, é o que eu faço, com o que eu trabalho. Então, eu sou graduada em engenharia química e eu trabalho como engenheira de automação na Braskem, desde dezembro de 2010, está quase completando nove anos agora. Lá eu já trabalhei diretamente nas indústrias, nas plantas industriais e hoje eu trabalho no time corporativo. Então, de uma forma mais transversal, em contato com todas as equipes locais, com o trabalho mais de escritório e menos de campo, digamos assim. Bom, se você não sabe o que é automação de processo, eu vou te dar um exemplo bem simples, só para clarear rapidamente aí a sua cabeça. Sua máquina de lavar, quase todo mundo tem máquina de lavar em casa hoje, né? O que você faz para botar ela para funcionar? Você faz uma seleção de opções do método de lavagem que você quer e aperta um botão iniciar. O que tem por trás disso? Tem uma válvula que vai abrir a água, que vai alimentar a sua máquina de lavar, um sensor que vai dizer para ela se o nível está nu no que você pediu, ou se ele ainda tem que colocar mais, ou se ele já tem que parar de encher aquela água, um comando que vai acionar um motor que vai fazer com que ela gire e agite para lavar sua roupa, depois um outro comando que vai esvaziar e assim por diante. Ou seja, é uma sequência de comandos lógicos que está interagindo com sensores e motores, atuadores, que foi pré-configurada eletronicamente e que está lá automatizando todo o processo de lavagem da sua roupa. Então, pensa automação industrial com uma série de máquinas de lavar interligadas, algumas delas promovendo fenômenos físico-químicos para transformação de matéria e tudo que envolve essa programação, essa infraestrutura para que as coisas funcionem automaticamente fica a cargo da engenharia de automação. A segunda pergunta é bem interessante para quem está começando agora na carreira como estudante, como quem está terminando aí sua graduação, sua pós-graduação, que é como eu iniciei a minha carreira, como é que eu fui selecionada para trabalhar na Brasquinha. Brasquinha é o meu primeiro e único emprego, eu sempre trabalhei na Brasquinha, não tive um emprego anterior, a não ser os estágios que eu fiz durante a graduação. E eu estava cursando mestrado na Unicamp, quando eu recebi no e-mail dos alunos de mestrado uma divulgação dessa vaga, que é a vaga que eu entrei. E quando eu li a descrição dessa vaga, eu tive aquela sensação de que a descrição foi escrita para mim. Eu falei, putz, tudo o que eles querem aqui é o que eu posso oferecer como pessoa e como profissional. E aí eu resolvi me inscrever, enviei o meu currículo, recebi um convite para fazer uma entrevista por telefone com o gestor daquela vaga e também com a pessoa do RH, que na Brasquinha a gente chama de PIO, Pessoas e Organização. Bom, fiz essa entrevista, me preparei muito bem para ela. Na graduação eu tinha feito um treinamento sobre como participar de processos seletivos e eu usei muito desse treinamento durante essa entrevista. eu soube comunicar quem eu era, que tipo de conhecimentos eu tinha, apesar de não ter experiência nenhuma ainda. A vaga buscava, isso é importante, a vaga buscava uma pessoa júnior realmente com 100 ou com pouca experiência, mas que tivesse conhecimentos de controle de processos e graduação em engenharia química. Então, foi perfeito, eu estava com o ticket na mão quando aquele trem passou e eu entrei para essa vaga, para uma forma bem, até tranquila, eu achei. É claro, eu fiquei super nervosa na hora de fazer essa entrevista por telefone, parecia até que eu estava pessoalmente ali conversando com as pessoas, estava suando frio, mas eu tentei não transparecer tanto nervosismo, conseguir me comunicar bem, falar exatamente o que eu precisava falar. Eu tomei muitas notas antes, estudei sobre a empresa, estudei sobre a vaga e aí deu certo. A próxima pergunta é se eu passei por alguns perrengues. Se eu passei por perrengues até agora na minha carreira, se foi sempre muito fácil ou se foi difícil chegar onde eu estou. Bom, eu acho que ninguém avança profissionalmente se não tiver alguns perrengues envolvidos, né? Ou a pessoa é muito privilegiada, eu até me considero de certa forma privilegiada e depois a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Mas eu acho que todo mundo tem desafios e obstáculos aí para serem contornados, né? No meu caso, ser mulher num ambiente majoritariamente masculino sempre foi um desafio. Não porque eu tenha sofrido machismo ou algo do tipo, mas porque você acaba precisando se provar um pouco mais e de uma forma mais firme, ter uma postura um pouco diferente do que os homens no geral, né? Então, isso para mim sempre foi um desafio. Outra coisa que eu acho que no começo foi bem desafiadora é que numa indústria você tem uma série de disciplinas, uma série de assuntos. Você tem que entender sobre o processo, sobre o negócio. Você tem que se relacionar bem com as pessoas. Então, no começo, eu trabalhava jornadas um pouco mais extensas. Então, eu chegava em casa, trabalhava mais um pouco porque eu precisava cumprir algumas coisas num ritmo que eu não estava acostumada. Então, isso para mim no começo foi um pouco mais desgastante, mas eu acho que valeu super a pena. Acho que faz parte. O processo de aprendizagem numa indústria é longo. Não é curto como algumas pessoas imaginam. Ah, eu vou entrar como engenheiro júnior ou como trainee. Em dois anos eu já vou ser gerente, diretor e etc. Não, gente. Vamos com calma. A realidade é um pouco diferente. É realmente uma carreira de longo prazo. A próxima pergunta também é muito legal para quem é estudante. É sobre fazendo engenharia química, como é que eu me preparo para trabalhar com automação? Para mim, a primeira e, assim, o mais importante conselho é gostar e ter afinidade com a disciplina de controle de processos, que é a principal disciplina relacionada à automação dentro da engenharia química. É lógico que disciplinas auxiliares, como identificação e otimização, também são super relevantes. Como a disciplina de controle é dada no último ano da faculdade, a minha recomendação é que você comece a se interessar por isso um pouco antes. Então, procure um professor de iniciação científica que possa te orientar numa pesquisa, mesmo que sem bolsa, mas na área de controle, na área de modelagem, para que você comece a ter afinidade com programação, com algoritmos de controle, com as lógicas que são essenciais e básicas para qualquer algoritmo de controle de processos. E aí, tendo concluído a sua graduação com um pouco mais de afinidade nesse assunto e um pouco mais de conhecimento, você já vai ter um diferencial gigantesco frente aos seus colegas, porque a maioria das pessoas que fazem engenharia química não escolhem a área de automação ou de controle de processos para seguir carreira. Então, é um diferencial muito grande, porque esse tipo de habilidade é, sim, muito valorizado dentro da indústria. Se você é um profissional que tem conhecimento de processos, tem conhecimento de controle de processos, isso certamente tem um valor muito alto. A próxima e última pergunta, por enquanto, nesse vídeo, é se eu acho importante o Greenbelt para engenheiros químicos. Greenbelt é uma certificação que usa um método estatístico para solucionar problemas sem causa conhecida, né? É um método de busca de causa raiz, de solução daquela causa raiz dos problemas através de estatística. E, para mim, é fundamental. Se você é um engenheiro químico que lida com processos químicos e não tem exatamente uma noção de como a estatística básica, intermediária, avançada pode te ajudar na solução de problemas, você certamente não vai ter o mesmo nível de entregas que um colega seu que tem. Então, para mim, é uma certificação bem interessante. Se a sua empresa não oferece... Tem uma série de cursos que você pode fazer online, pode desenvolver um projeto por conta própria e se destacar dentro da empresa onde você está trabalhando. Greenbelt serve para solucionar diversos tipos de problemas, não apenas da indústria, né? Mas também de áreas como logística, como planejamento, como distribuição e etc. E eu acho que realmente tem muito valor, ok? Bom, com isso eu termino esse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais voltado para estudantes, para pessoas no começo da carreira. O próximo eu vou falar um pouco mais sobre como a minha carreira está atualmente, alguns pontos de vista importantes para isso. Então, fica por aqui, divulga esse vídeo para um colega, comenta aqui o que você achou. Se você tem perguntas extras, gostaria que eu te ajudasse, fala comigo, me segue lá no Instagram, manda lá também alguma pergunta que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Muito obrigada e até mais!